Hoje é dia de eu ir na loja buscar a minha BMW O que acontece é o seguinte, eu quero fazer um vídeo trolando uma mulher interesseira Mas tem também S1000 rapaziada, só que eu não sei mano Eu acho que eu quero fazer a trollagem de 1200 Olha esse carro aí mano, pensou em ser de próximo rapaziada, mustangão? E aí galera, beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa rapaziada Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque Hoje é dia de eu ir na loja buscar a minha BMW Isso mesmo, hoje é dia de eu ir na loja buscar a minha BMW 1200 Fala aí Jack, você acha que eu devo lá buscar a motoca? Você tá com saudade Jack da 1200? Hã? Não tá não? Jack, por que você tá pensativo desse jeito hoje? Me fala, o que tá acontecendo cara? Hã? Vamos passear? Você quer ir comer ou passear? Quer fazer alguma coisa? Você quer dar um rolê? Vamos dar um rolê? Vamos dar um rolê aqui comigo? Vem aqui comigo Jack O Jack tá aqui comigo rapaziada E hoje, igual eu falei, eu tenho que ir na loja pra buscar a minha BMW R 1200 O que acontece é o seguinte, eu quero fazer um vídeo trolando uma mulher interesseira Com a 1200 e essa belezinha aqui, que é a Mad Max, né? Que é a moto velha que eu tenho aqui do canal, ó É velha, mas sem diluída certo O painel, mano, é desse jeito mesmo, tá ligado? Ó, tá meio soltinho, né Jack? Fala aí Jack, se o painel não tá um pouco solto Você também não acha? Tá, né? Mano, motoca zica, tá ligado? Ó, pintura personalizada, ó, ó, para-choque Nem sabia que moto tinha para-choque, acho que é para-lama que chama Banco bipartido, ótimo pra famílias grandes, ó Aqui o motorista, aqui a esposa, aqui o filho, aqui a filha, aqui o neto Eu quero fazer um teste das interesseiras, tá ligado? Só que eu não quero fazer com a XJ nesse próximo Eu quero fazer de BMW R 1200 E como a BMW R 1200 tá lá na loja, junto com a BMW S1000 pra vender Eu vou lá e vou pegar minha moto pra me dar uns rolê, tá ligado? Porque enquanto ninguém compra, eu quero andar, né mano? Tô tentando vender, mas tá difícil, né mano, achar um comprador Bom, vamos sair daqui? Vamos ver se nós pegamos essa motoca aí pra nós dar um giro Pra nós ver se nós testamos nos interesseiros Vamos, né moleque? Vamos porque eu sei que nós tá precisando Tá aí rapaziada, tá brabo aqui, ó Tava com uma saudade, meu irmão Olha a diferença dela do lado da F800, rapaziada Como a Mi 200 é bem maior que a F800, tá ligado? Só agora mesmo que eu tô conseguindo, tipo assim, reparar nisso Olha a diferença Olha isso Olha como a Mi 200 fica bem maior Tipo, fica absurdamente maior perto da F800, tá ligado? Mas tem também a S1000, rapaziada Só que eu não sei, mano Eu acho que eu quero fazer a trollagem de 1.200 Então eu tô achando que eu vou pegar a 1.200, mano Não vou pegar ela aqui na loja Vou sair com ela doido, tá ligado? Porque, mano, quero fazer uma trollagem épica na rua com ela Tem mais um monte de moto aqui, mas eu ainda não escolhi qual que vai ser a próxima Então eu já tô bem burro, ó Tem aqui a ZX10 Tem aqui a Panigale Olha essa Panigale, maluco Olha esse capão do bagulho Porém, hoje eu não tô aqui pra escolher, mano Hoje eu tô aqui pra buscar a minha Mi 200 Porque eu quero fazer uns vídeos com ela Tá um pouco difícil pra vender Então eu vou deixar a S1000 aqui Continuando na venda Tá aqui na Rio 50, na Avenida JK Pra quem quiser comprar, tiver interesse Vem aqui, fala com o Lucas, mano Que ele vai te ajudar Ó, a Mi 200 tá aqui Já colocaram a chave aqui dentro pra mim Vocês sabem que a chave dela é de presença, tá ligado? Aí você coloca aqui Fecha aqui esse tracinho Aperta o botãozinho Olha lá, ó Isso tá em neutro Não tá em neutro Vou colocar em neutro Colocou em neutro aqui Colocou em neutro Ó, vamos ligar? Aí ligou o trem Mano, vamos fazer o seguinte Vamos sair daqui Vamos dar uma rola com ela E vamos em busca das interesseiras de 1.200 Molecote, motoca tá num jeito afiadinha Brilhando, limpinha É só não meter mais E causar Então, vamos que vamos Deixa o like nesse vídeo Que ajuda demais Brau Brau no boneco Uhul Maluco, o bagulho canta pneu, tio Tá pega Motoca tá bruta, hein, mano É, mano Tava 100.200 Tinha deixado ela ali pra vender Você dá uma desacostumadinha Você esquece O jeito que o bagulho é violento, mano O bagulho é violentíssimo, tá ligado? Aqui é Aqui é brabo Já desacostumei do corredor Ó, canta pneu, tio O bagulho chega a cantar pneu, doido Nem sobe no grau Canta pneu logo de cara É, moleque Opa, tiozão Deixa eu passar aí, doido Deixa eu passar aí, né, moleque Tá aí, ó 1.200 Chavosa, né, tio Chavosona Ó Nossa, tava com saudade De minha moto, mano Nossa, tava com saudade, mano Porque eu falava pra você Você desacostuma andar Tá ligado? Não é do que você pega o barulho Você fica doido, mano Vixe Você é doido, cachorro Mano Agora Quem que tem que me aguardar mesmo Vou dar um spoiler pra quem tá assistindo até aqui Quem tem que me aguardar, meu filho É A morena Tá ligado? Porque, mano Tô fazendo um plano Maléfico Um plano maléfico Tá ligado? Ok Mas só spoiler, né, gente Eu posso continuar falando muito Senão eu vou entregar o plano Aí eu vou Me dar mal, né, mano Então tem que ter um pouquinho de paciência Mas vocês vão ver o que que eu tô querendo aprontar Vocês me conhecem Vocês sabem que, né Que não é Não é Não é causa mesmo Então Deve ser daquele jeito, mano Ó Drift Drift 1200 Tá gravando aqui a câmera Tá Graças e a Deus Tá gravando, mano Tô com medo de cair minha cara Já perdi a carteira aqui Já perdi a carteira uma vez Andando nessa moto Vou guardar ela aqui Aí Tá Não ter problema, né, rapaziada Não deu tempo ainda De fazer o projeto do escape Tá ligado? É Porque tem que levar ela lá pra São Paulo E ela vai ter que ficar uns dias lá E eu tô com pressa pra vender Porque Eu prometo aqui no canal Que a cada um milhão de inscritos Mais troca de moto Tá ligado? E Mano Falta tipo 50 mil inscritos pro canal Bater 11 milhões 50 mil Falta muito pouco, gente Falta muito pouco, tá ligado? Daí Tem que vender, mano Porque Como que eu vou lançar uma moto nova Uma moto top Sem vender as motos, mano? Entendeu? Tá me complicando isso aí, rapaziada Porque eu não tenho dinheiro Pra comprar outra moto agora, mano Não tenho, rapaziada Bati o carro Só desacerto ultimamente, mano Então Vou ter que vender, mano Uma das duas Usou essa ou a S1000, tá ligado? Vai ter Ah, é uma moto nem isso É alugada Ah, filho Quem que aluga essas motos? Nem segura eu consigo fazer Porque a seguradora tem medo de eu cair, tá ligado? Só seguro de roubo Segura de queda Ninguém faz pra mim Por quê? Não quer nem cair, mano É complicado, né, tio? Complicado, hein, mano? Ó Tratorzão Detroit Bagulho E você passa, mano Você passa aqui Você passa Tá bucando Ó Ó Ó Esse carro aí, mano Pensou Esse aí de próximo, rapaziada Mustangão Tá pega Olha, rapaz Bonito, hein, mano Chique, hein Pensou Esse aí dá pra trolar os interesseiros, hein, mano Olha Mustangão GT Pesado Pesado, hein E esse tá no ronco Vamos ver se tá no ronco Vamos ver se ele vai dar uma acelerada Pra não ouvir o ronco Nervoso 5.0 E tá bem pouco Será que anda, tio? Será que anda? Deve andar, né, mano Deve andar, hein Bonito o carro, hein, mano Louco mesmo, hein Doido Doido Quem sabe um dia não chega lá, né, rapaziada Quem sabe um dia não chega lá O negócio tá doido, mano Sei que o carro já era O Audi já era Saudades Audi, mano Teve história, hein, mano Caramba Teve história pra contar Até umas horas o carro, tio Mas infelizmente Deu ruim, mano Deu ruim E vou ouvir no acidente com o Audi Perca total Já era Já era, tio Infelizmente, né, mano Mas Tem males que vêm pro bem, né, rapaziada Às vezes isso aí aconteceu Pra livrar a gente De uma coisa muito pior, né, não É, maluco E O meu maior preocupação mesmo No momento Não é nem com o carro, tá ligado É cumprir o que eu falo aqui pra vocês E eu falei que em 11 milhões de inscritos Não ia trocar de moto Então, mano Tô desesperado pra vender as motos Você não tá entendendo Vocês não tão, tá ligado Do jeito que eu tô desesperado Pra vender Pelo menos uma das BMW Tá ligado Eu ia vender só a S1000 Né Porque eu gostei muito da 1200 E a 1200 É, moto do momento Todo mundo Sonho de muita gente Meu sonho também, tá ligado É, a S1000 Eu tenho muito medo De acabar caindo uma hora com ela, mano Porque ela corre muito Muito Ah, Mike Ela corre bem Não, ela corre muito Muito bem Tá ligado Muito Muito Eu tô falando muito, mano Rapaziada Eu não tô falando que ela corre muito Ela corre muito mesmo, tá ligado Não é Não é Não é esticadinha assim, não Essa aqui perto da S1000 Ah, dá até dó dessa daqui, mano A S1000 anda muito mesmo Muito Mas, mas, mas é muito Tá ligado Eu tô falando de muito, muito mesmo Tá ligado 200 cavalos, né, mano 200 cavalos O motorzão daquele De alta performance Da BMW Diretamente da Leia Manhã, você é louco O bagulho se acelera Vira um foguete, tio Voa Voa, moleque O bagulho voa Voa, tá ligado E ir pro negócio voar desse jeito, fi Que eu tô vendendo Porque, mano Eu penso muito em vocês, sabe Eu sei que tem muita gente Que me acompanha E eu acho que eu jamais ia me perdoar Se acontecesse alguma coisa comigo E eu deixasse vocês também É... Na mão, né, mano Já pensou? Sei lá Deus me livre Acontece um bagulho comigo E eu não posso mais gravar Fico sem gravar Entendeu? Eu penso muito em vocês Minha família também Deus me livre Então... Todos nós temos o... Todos nós somos apaixonados por moto Mas... Igual eu sempre falo pra vocês Todo mundo tem que saber o seu limite E eu acho que a S1000 pra mim É o meu limite Não dá pra ficar correndo Tipo, andando numa moto Que corre tanto não, mano Né? Não dá, mano Não dá Eu pensei em pegar a H2E Falei, o quê? Corre Falei, se a S1000 corre Você imagina um H2 Então, tipo Mano, não sou piloto de corrida Nem nada, entendeu? Então, por aqui Eu vou comprar uma moto Que pega 200 em primeira Né? Pra não engatar a segunda É tenso, mano É tenso Agora, vou fazer o seguinte Vocês ficam ligados nos próximos vídeos Porque, mano Eu tô montando um pano Mas o plano, tá ligado? Vocês vão entender Na hora que o vídeo sair aqui no canal Tá ligado? Então, a M200 vai ficar comigo Mais uns dias aí Porque eu tenho uns planos aí Pra fazer E na hora que acontecer Vocês vão ver Vocês vão ver Bom, BMzinha Tá de volta aqui pra casa Minha filha Bem-vinda ao lado novamente Mano, tomara que dê certo De eu vender ela Porque, igual eu falei pra vocês Pra mim, conseguir cumprir Com a minha promessa Da meta de 11 milhões Eu tenho que vender Uma das duas BMWs Porque eu tô com a S1000 E a M200 E pra mim comprar uma moto De porte grande Uma moto que chame a atenção Aqui no canal Uma moto que vocês queiram Eu não vou ter dinheiro agora Eu vou ter que vender Uma delas, tá ligado? Então, mano Peça um pouquinho de paciência Vai dar tudo certo Se Deus quiser Eu trouxe ela aqui pra casa Porque eu tenho um plano Pra ela, igual eu te falei Eu tenho um plano mirabolante Pra acontecer Então, fica ligado aí no canal Se inscreve aqui, ó Se você não for inscrito ainda Deixa o like Que é muito importante Amanhã tem vídeo novo Meio dia e 6 horas da tarde Beleza? Bom, por hoje é só Eu vou indo nessa Muito obrigado Todo mundo E até a próxima É nóis Valeu E fui